E aí, você se viesse um maluco assim na rua? Seguinte, galera, eu sou o Nick, ou eu sou o cabeça de astronauta, né? Vou botar isso aqui pra eu pegar cor, porque vocês estão querendo me passar cor. Já vi, cara. O hater chegou e falou, vou na sua casa, vou tacar uma bomba de covid, entendeu? E vou fazer todo mundo aí ficar envenenado. Aí, mano, eu botei os capacetes pra me proteger. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês me vissem na rua agora, o que vocês fariam? Resposta número 1, sairia correndo. Resposta número 2, pediria um autógrafo. Resposta número 3, falaria... Vamos que vamos, mano. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E hoje estamos aqui, né? Tentar jogar contra o Espírito de Fogo. Meu irmão, Espírito de Fogo, acabou com o meu deck, velho. Tô puto, rapaz. Eu tô bravo. Olha o meu zóio aqui, mano. Sangue nas veias. Caraca. Pô, eu tô assim porque Espírito de Fogo acabou com o meu log bait. Um de elixir mata instantaneamente o meu log bait. Ele não dá nem um hitzinho pra contar a história, velho. Eu tô bruto hoje. Tô bruto. Caso disso, agora, a gente tá aqui no Crash Royale. Preparado para suar, Nick? Muito. Hoje eu quero suar, hein? Hoje eu quero suar. Vamos que vamos. Deixa aquele like e já se inscreve no canal. Mano, primeira vez que eu ganho essa desgrama aqui. 1.600 de ouro, né, velho? Delicinha, delicinha agora. Vamos abrir essas bodegas aqui. Ok. Tá aberto tudo, tá aberto tudo. Vamos, mano. Que hoje a meta é 6.200 troféus, hein? 6.200 troféus. Vocês acham que dá, mano? Beleza, colocou ali um Parafernália Infernal. Vou botar a princesa bem pra esse canto. Se ele botar um Fireball ali, tá valorizado, né? Beleza. Vamos tentar proteger o máximo que a gente pode aqui. Agora é a hora que o perito bate e a mãe não vê. Vê o que ele vai colocar. Não vai colocar nada, né? Só falta ter espírito. Ah, velho. É deck de... Parece que deck é esse. Mano, que deck é esse será, hein? Eu só sei de uma coisa aqui, papai. Se ele tiver veneno, tô lascado. Não tem veneno, mano. Deu muito bom. Ah, melhor... Melhor não poderia dar, né? Vamos lá. Vamos matar aqui esse carinha. Então quer dizer que ele tá com deck de cemitério, né? Cabeça de Chupilup. Vamos ver o que esse cabeça de Chupilup vai fazer, né? Ok. Deixa essa Valkyria tomar bastante dano aqui. Puxa ela pra cá. Vem, Valkyria. Vem, Valkyria. Elixir já tá quase cheio, mano. Vamos tentar aqui ao máximo. E ir acabando com ele. Ah, cara. Tá de Brincation, né, velho? Vamos lá, mano. Temos um grande trabalho pra fazer aqui. Ok. Se eu der mole, esse deck dele me leva aqui de uma maneira muito fácil, cara. Então eu não posso dar mole mais pra ele. Já vamos levar a torre. Ok, levamos a torre. Tá suave, hein? Até o momento tá tranquilo. Se ele ignorar aqui, ele tá lascado. Vem, Gigante. Vem, Gigante. Com a minha mão, caralho. Ah, mas tá suave. Tá tranquilo. Favoreceu. Levou uma torre, mas não vai fazer mais do que... Mais do que nada, né? Vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Pra gente matar esses... Esses chambreco aqui, ó. Ah, você quer fazer alguma coisa linda, cara? Vou dar só a risadinha pra você, hein? Que bom. Vamos humilhar, vamos humilhar. Os zumbis não serão exaltados. Beleza, pronto agora. Ok. Ai, me cabelou. Vapo. Mano, temos uma carta no meta que tá muito apelona. E essa carta se chama Espírito das Trevas, né? Porque agora eu não vou mais chamar de Espírito de Fogo. Agora, essa carta eu vou chamar de Espírito das Trevas, galera. Ó. Mano, olha que cartinha apelona. Olha o que que ela faz, moleque. Mano, olha isso, cara. Ela matou uma gangue de Goblin. Mano, olha o que que ela... Não, parei, velho. Parei, mano. Parei, mano. Sem demora, ele é vapo. Essa carta tá muito apelona, cara. Muito apelona mesmo. Já peguei três vezes no punch e perdi as três vezes. Eu tô bravo. Venha, venha, venha. Tinha que botar um deck errado, né, mano? Animão! Mano, tá todo mundo usando pirotécnica. Tá todo mundo usando Espírito de Fogo. Tá todo mundo usando Corredor. Tá um inferno, mano. Essa temporada, eu já disse, vai ser a pior temporada pra Logbait. Pior temporada pra Logbait. Vamos ver. Vamos que vamos, né? Vamos, menina. Você cai demais, né, meu parceiro? Vamos embora, vamos embora, menina. Lascou-se. Se eu ganhar aqui, é um milagre divino de Deus. Não dá, mano. Pois forrafão-se. Não dá, não é! Vamos embora, menina. Ponto, hoje louca... Vamos embora, menina. Vou ficar aqui para a frente até o revampo... Porque vou ver um peso risco. Ai, caralho! Que qu Разiquita! É agora em alguns minutosangedrosjuários. Eu preciso 삼atos de quem nos você aos de muitos também lavamentos... Vamos ver Washington единamentos de conversos. O que é isso? Mas se eu ganhar isso aqui, eu sou o Mito. Ah, já era. Essa temporada tá muito ruim. Tô passando mal, tô passando mal, mano. E morreu. Tá muito ruim pra logbait, velho. Tá só os demônios. Ha, 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 Niki. 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 Eu te quero aqui na arena. Onde que o capeta me quer, mano? O capeta quer eu aqui, ó. Eu quero você na cidade assombrada, Niki. Sai de mim, gamulhão. Parou de rir, né? Parou de rir, né? Parou não, parou não. Não, você é bom, né? Você é bom, né? Na mandioca. Vem. Oi. 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 Ai, joguei errado. Coloquei errado. Ah, não, velho! Porra, é isso? Bostão! Aê, trouxa! Aê, rir da sua desgraça, seu filho de mama! Não para de rir! Esse é maluco. Essa vai ser, sem dúvida, a temporada mais difícil pro Nick Cabeção conseguir subir, mano. De log bait vai ser tenso, galera. Golem sumiu um pouco, mas agora tá vindo muita carta OP, muita carta estranha. E eu tô com medo, eu juro pra vocês, eu tô com medo. E Arnaldo quer mandar uma mensagem pra vocês. Se não deixar o like, vocês vão arder na cabeça do meu ovo. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!